Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero dizer que, para mim, é uma honra estar com o povo paraibano, que já é a segunda vez que eu participo da Vinac, e, para mim, já é uma família. Aqui já é meu segundo estado. O povo daqui é um povo amistoso, um povo educado, um povo amigo. Então, a gente fica muito contente. E, principalmente, a família da fé. Na verdade, hoje, no nosso assunto, nós vamos falar sobre os ensinamentos de Kardec, Zaru e Chico Xavier. Então, são três ícones do espiritismo brasileiro. Allan Kardec é o principal deles. Allan Kardec é o que dá início a tudo. É o mentor. É a matiz de tudo. Então, dele surge Auxílio Zaru e surge a doutrina de Chico Xavier, que também vai seguir a mesma matiz kardecista. Auxílio Zaru vai seguir uma linha mais própria, um pensamento mais próprio. Então, ele vai fundar uma religião chamada A Religião de Deus. E, dentro dessa Religião de Deus, ele vai, em alguns pontos, se separar da doutrina de Kardec. Mas, grosso modo, ele vai seguir o kardecismo. Em alguns pontos, ele vai se dividir do kardecismo, vai se separar do kardecismo e vai construir uma teologia espírita própria. Chico Xavier já não é tanto assim. Chico Xavier já segue mais de perto a linha de Kardec. Com algumas nuances aí, algumas diferenças, mas é muito menos do que Auxílio Zaru. Então, o que nos foi proposto para este ano é falar sobre os ensinamentos de Kardec, Zaru e Chico Xavier. Antes, porém, eu gostaria de ler um versículo na Palavra do Senhor. Lá em 1 João, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Inclusive, esse versículo é muito usado pelos kardecistas, para tentar legitimar a doutrina dos Espíritos. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, João, que não era espírita, João não seguia a linha espírita do judaísmo, uma linha esotérica, ocultista, não acreditava nessa questão de Espíritos. Então, quando o João fala sobre provar os Espíritos que são de Deus, ele não está dando o significado de Espíritos como nós entendemos hoje dentro da doutrina kardecista. Isso tem que ficar claro. E ele fala que é para nós provarmos as pessoas e os ensinamentos dessas pessoas. É nesse sentido que o versículo está falando. Os ensinamentos desses Espíritos. Quando o João, ele pega a sua pena para escrever o seu Evangelho e as suas três epístolas, ele tem em mente uma mensagem apologética. Aliás, 90% do Novo Testamento foi escrito com conteúdo apologético, com foco apologético, sempre para defender a fé cristã em detrimento de algumas heresias. Então, quando o João pega a sua pena e começa a escrever a sua primeira epístola e o seu Evangelho, ele tem em mente uma seita. Essa seita era uma seita que estava influenciando o cristianismo primitivo ali. Era uma seita que estava dando trabalho para os cristãos primitivos. Essa seita chamava-se gnosticismo. Então, os gnósticos, eles trabalhavam dentro das igrejas, eram pseudo-cristãos, provindos de religiões ocultistas, pagãs, haviam se convertido ao cristianismo, mas não tinham se convertido totalmente. Então, eles queriam fazer uma mescla, uma mesclagem, um sincretismo entre religiões pagãs e cristianismo. Então, uma das doutrinas dos gnósticos era que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. Jesus não poderia ter vindo em carne. Por que Jesus não poderia ter vindo em carne? Porque eles acreditavam na doutrina deles que tudo o que é matéria foi criado pelo Deus do mal. E tudo o que é espírito era provindo do Deus do bem. Então, se alguma coisa era matéria, isso era algo má. Então, eles nunca poderiam admitir que Jesus Cristo tinha se tornado matéria, tinha se tornado um corpo físico, tinha se tornado carne. Então, João, sabendo disso, já pega a sua pena e fala, olha, cuidado com os espíritos que estão entrando dentro da igreja. Cuidado com essas pessoas. Provem essas pessoas. Por quê? Toda pessoa que fala que Jesus Cristo não vê em carne não é de Deus, mas é o anticristo. lá na sua primeira... no evangelho, no prólogo do evangelho de João, ele já diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é uma mensagem totalmente apologética. Aqui, nós também temos que provar os espíritos. Porque tem muitos ensinamentos entrando dentro das igrejas evangélicas que não provêm de Deus. e até muitos ensinamentos espíritas que estão sendo absorvidos paulatinamente por muitas denominações que se dizem cristãs, ditas cristãs. Então, nós temos que provar os espíritos se eles são de Deus ou não. Como nós iremos provar? Aqui está. A palavra de Deus é a ferramenta correta para você discernir se esses espíritos vêm de Deus ou não vêm de Deus. Então, nós vamos usar a palavra de Deus para discernir. Os ensinamentos de Kardec, Zaru e Chico Xavier provêm de Deus? Sim ou não? Esse é o nosso foco. Esse é o foco da palestra nesta tarde. Já queremos deixar bem claro que nós não somos contra os espíritas. Amamos os espíritas. Tenho um amigo espírita. Gosto demais dessas pessoas. Muitos espíritas são até melhores que muitos evangélicos. são até melhores. São até mais éticos. Fazem mais caridade. O carro-chefe do espiritismo é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. É a expressão máxima dentro do espiritismo kardecista. Fora da caridade, não há salvação. Então, eles fazem muita caridade. E isso é louvável. Isso é bom. Só que isso aí não é mérito para ninguém. Isso é apenas um dever normal do ser humano posto por Deus. Fazer o bem a todos, ao próximo, não é nenhum mérito meu. Não é nenhum mérito seu. É um dever nosso. E isso não nos vai garantir a salvação. Não nos vai garantir purificação. Não nos vai garantir santificação maior ou menor. Não. Isso é apenas para cumprirmos a lei de Deus. Somente. Então, nós queremos deixar bem claro que nós não somos contra essas pessoas ou os seus simpatizantes. Nós estamos querendo aqui fazer uma abordagem dentro da palavra de Deus. Já veio água, minha irmã? Está orada essa água? Está ungida? Então, está bom. Pode passar, irmão. Espiritismo em números. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Só que os números do IBGE não mostram tanto isso. Por quê? Porque quando o IBGE vai fazer suas pesquisas, eles procuram os espíritas mesmo. Espíritos que são filiados. O problema do Brasil é que o nosso país é um país sincrético. É um país onde tem uma diversificação religiosa enorme. Então, quando você vai até um católico e fala se ele vai na igreja católica, ele vai afirmar que vai na igreja católica. Só que também ele frequenta o espiritismo. Então, apenas lendo friamente a estatística e os dados do IBGE, não dá para você afirmar que o espiritismo é a religião dominante no nosso país. Mais dominante do que o catolicismo. Mas vamos aqui seguir de perto a linha do IBGE. Então, nós temos aí 73% de católicos. Os católicos têm caído a cada ano. A igreja católica tem perdido fiéis, principalmente para as igrejas pentecostais e neopentecostais. Os evangélicos, em contrapartida, têm crescido bastante. Já chega aí a 15,4%. Tem pessoas aí que estão dizendo que os evangélicos já chegam a 50%. Eu não acredito nisso. Os evangélicos estão aí beirando aos 15%. O sem religião tem crescido bastante também. Nos dados do IBGE do ano 2000, subiu para 7,4% o número de pessoas que dizem não ter religião. Não são necessariamente ateus, mas pessoas que não querem nenhum compromisso com a religião. Isso já é uma nuância aí do nosso tempo pós-moderno, onde as pessoas procuram espiritualidade e não religião. E os espíritas vêm aí, em quarto lugar, com 1,3% de adeptos. As religiões afros têm perdido muito adepto também. Chega a 0,3%. Em anos anteriores, eles tinham mais adeptos. Devido ao forte trabalho dos evangélicos, que têm trabalhado na área, no campo religioso dos cultos afro, essas pessoas têm se convertido, então tem regredido um pouco o número de pessoas que frequentam cultos afro-brasileiros. E 1,9% aí entra outros tipos de religiões, religiões orientais, religiões da nova era, enfim, todos os tipos de religiões. Mas aqui nós temos, então, 1,3% de espíritas. Parece pouco, mas é muito. Por quê? Porque o nosso povo é um povo sincrético, é um povo que vai em uma religião, mas frequenta uma outra também. Há uma mudança no campo religioso, há um êxodo. Eu lembro que quando eu era católico, a minha família toda era católica, nós íamos de manhã na missa, e à noite eu ia receber conselhos com o pai de santo. Isso aí é uma realidade corriqueira no nosso Brasil. Então o Brasil é o maior país espírita do mundo, maior do que a França, onde nasceu o kardecismo. Lá o kardecismo, teve anos que o kardecismo quase apagou. Hoje está tendo um outro reavivamento lá, mas muito menor do que o Brasil. Pessoal, toda a doutrina espírita no Brasil, ela gira em torno desse nome aí, Allan Kardec. E Kardec conseguiu trazer as doutrinas das religiões orientais, as doutrinas espíritas das religiões orientais, e mesclar com as doutrinas das religiões ocidentais. Então ele formou uma religião ao seu gosto, o que ele deu nome ali de espiritismo. Os espíritas kardecistas, eles ficam irados, ficam chateados, quando você chama outros segmentos espíritas de espiritismo também. Então eles reivindicam que ele somente, que pode levar o nome de espiritismo, porque Kardec é quem inventou essa palavra, inventou esse termo aí, espiritismo. E no espiritismo nós vamos ter aí alguns pilares. Para você identificar uma religião espírita, kardecista, você tem que contemplar esses pilares aqui. Quais são? Reencarnação, imortalidade da alma, o karma, a lei do... do... ação e reação, comunicação com os mortos, e a pluralidade de mundos. Então os kardecistas acreditam que os mundos são habitados. Então eles pegam lá naquele versículo 14 de João, quando Jesus fala, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Então eles pegam esse versículo e falam, está vendo? Isso é um indício de que existem outros mundos habitados. É por isso que os espíritos acreditam em discos voadores, em outros seres e tal. Porque eles acreditam realmente que o nosso universo aí é na verdade uma imensa cidade habitada por vários espíritos. Até tem um espírita, um espírito no meio espírita, tem um livro que esse espírito ditou, através de um médium, que chama A Vida em Marte. É um livro grosso, um livro antigo, de 1950, acho que até antes, do Espírito Ramatiz. Alguém já ouviu falar desse espírito? Já ouviu? Você já foi espírita? Não? Esse espírito ditou simplesmente que Marte era habitada. Então, se você pegar o livro e for ler, você vai ver várias coisas absurdas. Por exemplo, como que eram os habitantes de Marte? Os espíritos que habitam Marte praticam futebol, praticam esporte, que as pessoas praticam aqui na Terra. São pessoas grandes, grandes, de boa aparência. Enfim, ele dá uma infinidade de detalhes de como seriam essas pessoas que viviam em Marte. Esse livro foi escrito, foi psicografado antes do homem ir na Lua. Então, esse espírito nem sabia que o homem ia chegar na Lua. E nem sabia que as sondas, que agora, no ano 2000, o pessoal iria aterrissar em Marte e ia ver que Marte é um planeta deserto, um planeta que não tem vida. Mas, naquela época, eles faziam essas fantasias. E não só eles. Os adventistas do sétimo dia, a senhora Ellen Goldwhite também, acreditava que mundos fossem habitados. Então, ela encontrou Enoch em um outro mundo, em um outro planeta, quando ela viajou na mão de um anjo. O profeta dos mormons também acreditava em outras habitações fora da Terra. E tem outras pessoas também que acreditam que outros mundos são habitados por espíritos. Enfim, Allan Kardec não está sozinho nessa. Os espíritas também não estão sozinhos. Reencarnação, todo mundo sabe que é o pilar do espiritismo kardecista. Se você tirar a reencarnação do espiritismo kardecista, você retira toda a base do espiritismo kardecista. É mais ou menos como o cristianismo. O cristianismo, se você tirar o pilar principal do cristianismo, você retira toda a base cristã. Vocês sabem qual é o pilar principal do cristianismo? Fala mais alto, meu querido. Ressurreição. Se você conseguir provar que Jesus não ressuscitou, você prova que o cristianismo é uma mentira, a maior farsa de toda a história da humanidade. Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou e subiu à destra de Deus. E é por isso que nós servimos não a religião, mas nós servimos um Deus vivo. Jesus é diferente de todos os líderes religiosos que passaram nessa face da terra aqui. Diferente de Buda, diferente de Maomé, diferente de Zaratrusta, enfim, de todos os líderes religiosos. Por quê? Quando um líder, um adepto de uma dessas religiões quer orar ao seu Deus, ele vai até o túmulo desse seu Deus. vai lá, sempre vai ter uma relíquia que vai lembrar alguma parte física desse Deus ou desse líder religioso. Mas quando você olha para Jesus e você procura Jesus na terra, você não encontra nada de Jesus. Você não tem relíquias de Jesus. Apesar da igreja católica acreditar que tem uns espinhos da coroa de Cristo, enfim, leite de Maria, mas isso aí é tudo baboseira. Mas nós sabemos que Jesus Cristo não tem nada aqui na terra, porque ele ressuscitou com o corpo e tudo. Essa é a prova cabal de que o cristianismo é uma religião de Deus. Aliás, a única. A única religião verdadeira revelada. Karma, a lei do karma, a lei do efeito. Se você for uma pessoa má nessa terra, por exemplo, se você for um bandido, furou o olho das pessoas, na próxima reencarnação, você vai estar recebendo novamente o que você fez de mal. Você vai morrer com o olho furado. Mais ou menos é isso aí que prega a lei do karma. Comunicação com os mortos. Então, os espíritos acreditam na mediunidade também. Você pode ter comunicação com o mundo espiritual, o mundo dos mortos. Você pode ter uma pessoa que já morreu há 100 anos atrás ou morreu há cinco dias reencarnada ali, se comunicando naquele centro espírita. A pluralidade de mundo, nós já falamos. Então, essa é a base da doutrina kardecista. Por que prosperam os espíritas? Por que o espiritismo prospera? Nós temos aqui, nós achamos, acreditamos em algumas bases do porquê o espiritismo prospera. A primeira base é desenvolver a mediunidade. A primeira coisa quando você chega em um centro espírita para fazer uma consulta, uma das coisas principais que o médium fala é que você é um médium impotencial. Você só tem que desenvolver esse poder de mediunidade que existe em você. Então, muitas pessoas entram para o espiritismo acreditando que realmente ela tem um dom de mediunidade e que esse dom precisa ser desenvolvido. E como ele vai ser desenvolvido? Através dos ensinamentos de um centro espírita. Através de você receber ensinamentos, ou seja, doutrinários, ou seja, espiritual. Enfim, a pessoa acredita que ela pode se desenvolver e possa ser um médium futuramente. Então, isso aqui é uma das bases por que o espiritismo cresce no Brasil. Saudades dos entes falecidos. Quem não gostaria de conversar com o seu filho que morreu há três anos atrás? Quem não gostaria de conversar com o filho que morreu há oito meses? A dor é muito forte. O vínculo emocional entre pais e filhos é muito forte. Só quem perdeu o filho que sabe. E não precisa ser filho. Qualquer ente querido mesmo que você goste, que você tem aquela afinidade emocional, você sente muita falta. a morte é uma ruptura imensa. O ser humano não aguenta essa ruptura porque não é algo natural para nós. Não era algo natural, mas entrou no mundo através do pecado. Então, essa morte, ela causa um trauma muito grande. Então, você chega, quando você não conhece a palavra de Deus, você chega no centro espírita, você consulta o médium, o médium diz receber o espírito do seu filho. Então, quando você começa a dialogar com aquele médium, você percebe que a voz é quase idêntica do seu filho. Os gostos batem igualzinho com os gostos do seu filho. Você até percebe que os jeitos, os trejeitos que o médium faz lembram os trejeitos do seu filho. Então, quando alguém incorpora um desses espíritos, esses espíritos se transvestem na pessoa daquele falecido. então, a pessoa que não conhece a palavra de Deus, que vai ali naquele centro espírita já abalada emocionalmente, e ela já vai predisposta a acreditar que realmente o seu filho vai se manifestar ali. Isso é muito importante. Quando a pessoa chega a procurar um centro espírita, um médium, para consultar uma pessoa falecida, é que a pessoa já está predisposta a acreditar naquilo. Ela já está abalada emocionalmente. Então, se torna muito fácil as pessoas serem enganadas nesses lugares. Então, essa também é uma das dos pilares porque o espiritismo prospera. Saudades dos entes falecidos. Então, o espiritismo promete a uma promessa muito forte de um milagre. Que milagre? Que aquela pessoa que você viu falecer, viu enterrar, você ajudou a enterrar, ela pode estar diante de você conversando ali. E isso traz um conforto para aquela pessoa. Mas nós sabemos, irmãos, que isso é proibido pela palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, Deus já fala para Moisés lá no Antigo Testamento. Olha, não passará alguém que possa consultar os mortos. Vocês não vão levar os seus filhos para serem queimados, consultar os deuses. Vocês são proibidos de consultar os mortos. Por que Deus proibiu Moisés de consultar os mortos? Os espíritas costumam falar da seguinte maneira. Olha, se Deus proibiu Moisés de consultar os mortos, é porque os mortos realmente podem voltar. Não necessariamente. não necessariamente. Deus proibiu Moisés e o povo de Israel de consultar os mortos porque Deus sabia que tudo aquilo lá era uma farsa, era uma mentira, eram espíritos enganadores. Deus proibiu o povo de Israel também de adorar outros deuses. Não que outros deuses fossem a realidade e existissem, mas porque toda aquela adoração a outros deuses era uma adoração falsa, mesmo que aqueles deuses fossem um deus falso que nunca tinha existido. Então, esse versículo não dá base para o espiritismo. Ao contrário, ele refuta a consulta aos mortos, refuta um dos pilares do espiritismo. Fachada cristã. O espiritismo gosta de se apresentar como o espiritismo cristão, com raras exceções. O senhor Carlos Embaçaí, que foi um dos apologistas espíritas que o Brasil teve aí, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito estudiosa, culta, ele debatia com várias pessoas de várias religiões defendendo o espiritismo e uma das coisas que ele defendia é que o espiritismo não é cristão, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas, porém, grosso modo, a grande massa dos espíritas kardecistas acreditam que realmente o espiritismo é cristão. Tanto é que Kardec escreveu um livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, nesse livro, Kardec, ele coloca da seguinte maneira, o espiritismo, ele é a restauração do verdadeiro cristianismo. Então, é a síndrome das religiões restauracionistas. Ontem, eu falei aqui sobre uma dessas religiões, testemunhas de Yeshua. Eles acreditam que são os verdadeiros restauradores do nome do Messias. Temos os mormons, que acreditam que são os verdadeiros restauradores do verdadeiro sacerdócio que foi perdido pela igreja. Nós temos os adventistas, que acreditam que são os verdadeiros restauradores do dia santo de guarda, que é o sábado. Nós temos, então, as testemunhas de Jeová, que acreditam que são os verdadeiros restauradores do verdadeiro nome de Deus, que seria, para eles, Jeová. Mas eles nem percebem, a maioria deles, que o nome Jeová foi inventado ou foi, pela primeira vez, pronunciado por bispos católicos. Então, eles nem sabem disso e saem de porta em porta anunciando que eles são o único grupo que ensina o verdadeiro nome de Deus. É falta de sabedoria, é falta de conhecimento, pessoas que estão já fadadas aí à heresia. Então, o espiritismo se coloca como cristão e ele gana muito. Por quê? Ele prega dentro do evangelho, Kardec pega versículos bíblicos e, como todas as outras seitas, ele distorce o versículo bíblico. Ele dá um outro significado naquele versículo. Por exemplo, quando nós pegamos o capítulo 3 de João e Jesus discutindo ali com aquele líder fariseu, Jesus fala, importa-vos nascer de novo. Porque o Espírito tal, aí fala sobre o Espírito Santo e tal, aí Kardec pega esse versículo e fala, está vendo? Aqui Jesus está ensinando a reencarnação. Por quê? Está falando para nascer de novo. Olha, para nascer de novo você tem que nascer dentro de um processo físico. Então, Jesus está pregando a reencarnação. Mas o versículo não diz isso. O versículo está falando sobre uma regeneração espiritual que é feita através do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito sopra onde quer, ele que transforma, ele que molda a pessoa, ele que regenera, dá nova vida, dá novo nascimento na pessoa. E no original grego a palavra é nascer do alto. Então, já está falando que nascer do alto, nascer de Deus, dá uma regeneração espiritual. Mas os Espíritas pegam esse versículo e distorcem para se adaptar à sua doutrina ocultista. Religião light. No Espiritismo não tem pecado. No Espiritismo você pode fazer o que você quer. Você não precisa se santificar. Por quê? Porque se você não for uma pessoa boa aqui, daqui a algumas reencarnações você poderá ser uma pessoa boa. se você não foi uma pessoa excelente, você não conseguiu evoluir espiritualmente aqui até ser um espírito de luz, numa outra oportunidade, numa outra vida você vai conseguir. Então o Espiritismo ele sempre adia a santificação da pessoa. O Espiritismo sempre adia a perfeição da pessoa. Sempre joga a questão do pecado lá para frente. Nunca resolve ela. O Espiritismo não resolve o principal problema do ser humano que é o pecado. Ele sempre vai adiando. Olha, se você cometeu vários erros aqui, vários pecados na linguagem cristã, você pode purgar esses pecados em outra reencarnação. Aí você vai nascer com algum defeito, porque isso aí vai fazer bem para você, a lei do karma. Enfim, o Espiritismo sempre está adiando através das reencarnações. Então é uma religião fácil, uma religião light. Você não precisa dar conta para ninguém da sua vida. Você manda na sua vida. você só tem que fazer parte e seguir os ensinamentos de Kardec. Promessas de curas. É uma das coisas que atrai muitas pessoas, principalmente num país abandonado pelo governo. O Brasil é um país pobre, é um país onde existe muita corrupção, onde os políticos não ligam para as pessoas, para a população em geral. Então as pessoas estão largadas. Há uma estrutura social muito precária no país. As pessoas, então, que não podem pagar por remédios, não podem pagar por um médico caro, que não tem uma condição de vida que possa pagar um tratamento de saúde adequado, aonde que essas pessoas vão se socorrer? No mágico. Nas religiões de magia. É por isso, irmãos, que você vê lotadas essas igrejas neopentecostais. Dentro da sociologia, eu sou sociólogo, dentro da sociologia já existe uma outra vertente fora os neopentecostais, que nós chamamos de cultos de cura. São os cultos de cura, os cultos mágicos, onde você tem a promessa de cura, libertação, onde os objetos têm poderes mágicos. A rosa ungida, o lenço ungido, o sal grosso, o galho de arruda, enfim, são as invenções mirabolantes que essas igrejas inventam. Então, são cultos que acreditam na magia, acreditam em algo mágico e prometem cura. Então, as pessoas, aonde vão? Vão no SUS? Para serem mal atendidas? Para correrem risco de vidas, muitas vezes? Porque os médicos são mal preparados. Onde elas vão? Elas vão socorrer na religião. E o espiritismo é uma das religiões que tem promessas de cura. Temos lá o doutor Fritz, que promete curar as pessoas através de cirurgias espirituais. Tem outros médicos famosos pelo Brasil que também prometem curas espirituais. Nós temos testemunho de vários artistas, por exemplo, a jogadora de basquete Paula, Zico, são os cartões postais do espiritismo, porque eles acreditam que as suas doenças foram curadas por operações espirituais. Então, o brasileiro já tem aquela forte tendência ao ocultismo. Nosso país, desde a colonização, já é um país sincrético. Trazemos a religião católica para o Brasil, através dos europeus, portugueses, com todo o misticismo católico, reza os santos, reza para as almas, enfim. Chegou aqui, encontrou outra religião naturalista, xamanista, religiões que acreditam nos poderes mágicos das coisas, que as religiões indígenas acreditam que tudo é Deus. Aí, passou um pouquinho, eles importaram, é uma palavra bem mansa para falar, importaram escravos para o Brasil, e os escravos negros vieram da África também com as suas religiões. Então, houve ali uma salada religiosa e o brasileiro é fruto, é produto dessa salada religiosa. É por isso que a Igreja Universal cresce tanto. Sabia que a Igreja Universal é a igreja mais brasileira de todas? A Igreja Universal é a cara do Brasil. Sabe por quê? É uma igreja sincrética. Ela pega coisas do catolicismo, novenas, e outras coisas lá que o catolicismo tem. Ela vai lá no espiritismo, busca todas as práticas ocultistas do espiritismo, vai lá nos protestantes e busca a doutrina protestante, faz ali uma salada e oferece para o povo. Então, a Igreja Universal é a igreja que tem a cara do Brasil, a igreja tipicamente brasileira. Promessa de cura e, principalmente, também, propaganda e mídia. Isso é muito forte. Se você assiste a novela das oito, novela das seis, sempre vai ter alguma coisinha de espiritismo. Quando a novela não é totalmente espírita. Almas gêmeas, o que mais? Hã? A viagem, o que mais? Hã? Eterna magia? Irmão, esses crentes assistem novela, irmãos. Misericórdia, queima eles, Jesus. Estou brincando, irmãos. Então, são novelas, são desenhos animados. Por exemplo, Os Cavaleiros do Zodíaco. É um desenho que atrai as crianças, um desenho de ação, só que é um desenho totalmente ocultista, que prega o espiritismo do começo ao fim. As questões de poder energético, chakras, enfim. Se você liga lá na propaganda, tem uma propaganda que vai passar alguma coisa de espiritismo. você que vai no cinema assistir um filme, está lá, Ghost, totalmente espírita. Ou, se não, Matrix, também com conceitos espíritas. Enfim, o espiritismo tomou a mídia. A mídia, na verdade, é o maior propagador do espiritismo. E a Globo é um dos maiores pregadores de espiritismo no Brasil. Os centros espíritas nem precisam fazer propaganda, porque a Globo sozinha já dá conta disso. Vamos passar aqui? Aqui nós temos alguns artistas que são cartões postais do espiritismo no Brasil. Temos esse rapaz bonitão aqui, o Fábio Assunção, a Sheila Carvalho, lá um jogador de basquete, acho que é o Xande, a Paula, Tande, Tande. Temos dois artistas aqui famosos da Globo, também são espíritas declarados de carteirinha, Fábio Júnior, a Elba Ramalho, também um espiritismo militante, um espírita militante. Então, isso aqui são cartões postais do espiritismo. As pessoas que são fãs desses artistas, é uma consequência natural, você gostar do que o seu artista gosta. Então, se os camaradas espíritas e a pessoa não tem religião, ela vai se tornar simpatizante do espiritismo só porque o seu astro favorito é espírita. Então, se ele é espírita, é porque é bom. Então, você vê que há uma construção ideológica através da mídia em favor do espiritismo. Próximo. facções espíritas. O espiritismo não é uno, como eu já falei no início. Existe o baixo espiritismo, que comporta o candomblé, umbanda, catimbó, quimbanda, enfim, dependendo da região, ele vai mudando de nome. Mas é considerado o espiritismo pagão, o espiritismo vindo da África, aquelas religiões africanas. Temos o espiritismo comum. O espiritismo comum, nós podemos identificar com cartomancia, astrologia, tudo que envolve ali esoterismo, pode ser enquadrado aqui nesse gradiente aqui, espiritismo comum. E, por fim, nós temos o que chamamos de autoespiritismo, ou espiritismo científico, ou popularmente chamado de mesa branca, que comporta principalmente o kardecismo, a LBV, o racionalismo cristão, são religiões espíritas que trabalham mais com a ética, mais com a doutrina, e não tanto com rituais como trabalham ali, por exemplo, o candomblé e a Umbanda, rituais de magia, é uma religião ritualística, uma religião que tem ritos mais do que doutrina. Essas aqui, ao contrário, são religiões que têm mais doutrina do que ritos. Então, é aquele espiritismo limpo, branco, o pessoal chama de mesa branca. Agora, o que ensina esse pessoal? Kardec, Zarur e Chico Xavier. Vamos lá. Pode passar. Vamos começar por Kardec. Não tem muita coisa para falar de Kardec. A maioria das pessoas conhece a doutrina de Kardec. O nome verdadeiro não é Kardec. É um nome francês, ele era francês. É esse nome aqui, que eu não consigo falar em francês. Tem alguém que sabe francês aí? Sabe entortar a boca? Ninguém? Quem é francês aí? Ah, é? Muito bem. Você sabe falar o nome correto? Então, fala para nós aí. Hipólite Leão Denizade Rivail. Muito bem. Como é que é? Hipólite Leão Denizade Rivail. Denizade Rivail. Iwail? Iwail? Muito bem. Parabéns para ela. Em 1804, nasce Hipólite na cidade de Leão da França. Depois, em 1820, ele se torna aluno de Pestalozzi. Interessante saber disso, porque Pestalozzi era protestante, só que era um protestante liberal. Era um protestante naturalista, humanista. Então, todas as doutrinas humanistas de Pestalozzi vão influenciar a filosofia kardecista, a filosofia de Kardec. Posteriormente, quando Kardec vai trabalhar as suas doutrinas, ele vai trabalhar baseado no humanismo de Pestalozzi. Em 1855, depois de ele começar a pesquisar alguns fenômenos mediúnicos, ele recebe lá de um médium a seguinte informação. Na verdade, você é a reencarnação de um poeta celta antigo, que chamava-se Allan Kardec. A partir daquele momento, então, Allan Kardec, ou o senhor Iwail, começa a ser chamado de Allan Kardec. Então, é um pseudônimo que ele recebeu, porque ele acreditava que era a reencarnação desse poeta celta. Em 1857, ele vai e publica o seu primeiro livro, Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos é uma compilação, na verdade, é como se fosse uma entrevista com os espíritos. Eles vão perguntando, os espíritos vão respondendo algumas perguntas. Então, ele conseguiu publicar esse livro baseado em um diálogo com os espíritos. Em 1864, ele termina mais oito obras. Em 1869, ele falece em Paris, segundo alguns autores pobres. Ele não ganhou dinheiro com isso. Terminou a sua vida ali como uma simples pessoa. Não usou dessa religião para se enriquecer. Mas, enfim, depois que ele termina esses oito obras, o espiritismo se espalha. De Paris vai para outros países ali, para outras regiões. E os espíritas kardecistas, que são adeptos das ideias de Kardec, então, tem essas cinco obras aqui, como se fosse o Pentateuco Espírita. Nós sabemos que o Pentateu Cristão, ou Judaico Cristão, são os cinco primeiros livros de Moisés. Então, essas obras aqui têm a mesma autoridade para os espíritas. O Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, que vai tratar de coisas sobre o céu, algumas coisas da Bíblia, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênesis. Na Gênesis é muito interessante, porque Kardec vai tratar de assuntos da ciência. Então, tem uma parte no livro A Gênesis que Kardec recebe essas informações através de um médium, Camilo Flamaro, que era um cientista. E lá está escrito que esse médium recebeu o Espírito de Galileu. E Galileu começou a revelar muitas coisas para ele. Começou a revelar que a Lua era habitada. Olha, isso antes do homem ir na Lua. Então, tem lá várias e várias coisas de planetas que esse Espírito vai revelando para ele, que hoje nós sabemos que é impossível. A ciência já descobriu muitas coisas. Erros científicos graves, que é colocado ali como revelação daquele Espírito de Galileu, sabendo que Galileu foi um dos maiores cientistas, astrônomos que nós tivemos aí. Não é verdade? Então, em outra oportunidade, nós poderemos falar sobre a cosmogania espírita, cosmologia espírita. Como Kardec vai entrando na área científica e tentando mesclar a religião espírita com a ciência. E nós vamos vendo, a cada passo que ele vai dando, que esses Espíritos vão revelando para ele coisas científicas, nós vamos vendo, e comparando com as descobertas científicas, nós vamos vendo que isso aí realmente não era verdade. Não era verdade. Uma delas, que a Lua era habitada, que a Lua tinha água. Está lá, bem escrito, um livro, a Gênesis. Então, esse é o fundamento literário do Espiritismo. A doutrina espírita kardecista é baseada nesse Pentateuco aí. Agora, vamos falar um pouquinho de Alziru Zarur. O senhor Alziru Zarur foi uma pessoa muito conhecida no Brasil. Na década de 50, Getúlio Vargas, naquela época ali, ele foi de muito sucesso. Ele nasceu em 1914, na Primeira Guerra Mundial. O nome correto é Alziru Elias Davi Abraão Zarur. Em 1926, ele recebe, então, uma revelação. Os Espíritos revelam para ele que ele tinha que fundar uma nova religião. está baseada no mandamento do amor e no Apocalipse. Então, a religião da LBV trabalha muito com o livro do Apocalipse. Eles têm uma outra interpretação totalmente diferente da interpretação cristã a respeito do livro do Apocalipse. Então, ele acredita aqui que ele recebeu uma incumbência de Deus, de trazer uma nova revelação. Em 1949, ele lança o programa A Hora da Boa Vontade, de onde nasce aí o nome LBV, Legião da Boa Vontade. Em 1950, ele cria oficialmente a Legião da Boa Vontade, chamada LBV, mais conhecida como LBV. Em 1979, ele passa para o plano espiritual, como os Espíritas falam, né? Passa para o outro plano. Ele morre já com a idade avançada. Uma coisa interessante, irmãos. Os irmãos já entraram dentro da LBV? Como que funciona lá dentro? Alguém já entrou? Alguém sabe como que funciona? Pois é, irmãos. A LBV é uma religião espírita. Uma religião espírita. O marketing em cima da caridade é muito forte. Só que nós não sabemos como que é atrás dos bastidores disso aí. Eu recebi uma carta de um rapaz que trabalha lá dentro, em São Paulo, onde faz o centro de arrecadação, onde as pessoas ligam, trabalham e tal. Ele me mandou uma carta enorme. Ele falou assim, irmão, até o ano de 2008 estarei saindo, que não aguento mais ficar aqui. Aí ele foi contando como que funciona a pressão de marketing, a pressão para arrecadar dinheiro. Eu estou falando isso? Não posso atestar com provas, fotos, porque, segundo ele, não pode tirar fotos lá dentro. A maioria das arrecadações que são feitas em dinheiro não vai para os pobres, mas para funcionários da LBV, filhos de funcionários da LBV. Então, existe uma empresa ali dentro para beneficiar as próprias pessoas, e não as pessoas pobres realmente. Existem trabalhos com pobres, mas é muito pouco diante de todo o marketing que eles fazem. Então, para um evangélico, isso é uma opinião minha, ele não deveria contribuir com a LBV. Você tem uma igreja evangélica que pode trabalhar com obra social? Aplique na obra social que você conheça. Você sabe, olha, está aqui, olha, eu estou vendo o fruto, eu sei a procedência, eu sei todos os dados aqui dessas arrecadações, para onde vai o dinheiro. Então, é uma questão de bom senso. Na verdade, você não pode contribuir com qualquer um que você nem saiba. É como muitas pessoas em São Paulo, é muito fácil você encontrar pessoas passando de porta em porta, com um crachazinho falando para ajudar o sindicato, a Federação dos Cegos e Surdos e Mudos. Aí você vai procurar, aquilo não tem nada a ver com uma fundação de surdos e mudos. A pessoa está arrecadizando dinheiro para ela mesma. Então, isso aí já está sendo uma epidemia em São Paulo. Então, é perigoso isso aí. Com a LBV, mais ainda. Porque você não sabe essa procedência. E segundo o que esse rapaz me passou, que trabalha lá dentro, eu deveria ter trazido a carta para ele para ler aqui, mas foi muito corrida a minha viagem. O negócio lá não é tão ético assim como a LBV passa para nós. O negócio lá não é tão límpido assim. Mas é o que eu posso adiantar. Se o irmão quiser, eu posso mandar a carta para o irmão, posso entrar em contato com esse rapaz e passar para você. Ele vai te falar como que funciona lá dentro. Você já viu essa expressão aqui? Olha, você que está aí na sua casa, enche o seu copo com água, beba e vamos fazer oração da fé? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Pois é. Sabe quem que inventou isso? Auzilo Saruí. Foi o primeiro a inventar a água orada. Ou seja, água fluidificada, como eles falam, não é? Então, a água deles tem fluídos espirituais ali que podem trazer bênçãos para a pessoa. Aí vai Davi Miranda e copia essas coisas, cristianizando. Aí passa para outras igrejas evangélicas. Hoje, o povo lá acha que aquela água orada realmente vai trazer alguma bênção. Isso é fetichismo. Fetichismo. Sabe o que é fetichismo? É você dotar um objeto físico de poderes mágicos, espirituais. Fetichismo. Então, as pessoas nem sabem a procedência dessas coisas e vão adotando. Igrejas evangélicas vão adotando. Por que nós não adotamos o que os apóstolos apenas deixaram, irmãos? Não é verdade? Temos que voltar à palavra. A igreja evangélica tem que voltar à palavra original, à palavra de Deus. Voltar ao que está escrito no Novo Testamento, o que os apóstolos deixaram. Paulo deixa bem claro em Corinto. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis. Essa é a palavra revelada. Não ultrapasseis. Mas hoje as pessoas, elas não acreditam muito. Então, elas ultrapassam o que está escrito e começam a inventar um monte de coisas que não agradam a Deus, que tem procedência duvidosa. Mas a LBV nos faz um desafio. Lá no livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes, na página 110, o Sr. Paiva Neto lhe diz o seguinte. Se alguém provar que a LBV não está integrada nas verdades do Evangelho e do Apocalipse, fecharemos as portas. É um desafio que a LBV faz. Então, eles acreditam que eles estão embasados realmente no Evangelho de Jesus e também no Apocalipse. Vamos ver, então. Vamos comparar o Evangelho de Jesus, o que os apóstolos nos deixaram, com o que a LBV prega. Vamos lá, irmão? A LBV é a quarta revelação. Então, ele já rompe com o kardecismo. Porque o kardecismo se considera a terceira revelação. Primeira, Moisés. Segunda, Jesus. E a terceira seria com o kardec, com a revelação dos espíritos. Mas o Sr. Auxílio Zarur, ele foi mais à frente. Ele suplantou o kardecismo e colocou a LBV com uma quarta e última revelação. Então, a LBV é a última religião revelada que Deus tem usado para revelar as verdades aos homens. Então, ele diz lá, olha, as etapas das quatro revelações de Deus são assim descritas. A de Deus confiada por Jesus a Moisés, contida no decálogo. A de Jesus trazida pessoalmente por ele está nos quatro evangelhos. Está nos quatro Mateus, Marcos e Lucas. A dos espíritos, cujos instrumentos pioneiros no século XIX foram Kardec e Rolstein. Aqui também já rompe com o kardecismo, porque Kardec não concordava com essa doutrina desse senhor aqui. A quarta, a de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é a revelação do novo mandamento do amor universal, incluindo o apocalipse de Deus. dado a João por Jesus na ilha de Patmos. E agora, integralmente revelado ao mundo pelo Espírito da Verdade. Integralmente revelado. Quer dizer que antes não era. Então, antes só tinha fragmentos. Agora, então, a LBV vem com essa revelação absoluta e total. Só mesmo a LBV, o campo neutro do Cristo, poderia fazer esta unificação. Então, já deu para perceber que a LBV se coloca muito mais do que uma religião. Ela não é apenas uma religião, mas ela é a religião, até mesmo suplantando o kardecismo. Então, nós vimos aí as pretensões da LBV. Quem é Jesus, então, para Auxílio Zarur? Essa é a questão fatal. Quem é Jesus nos Evangelhos? Quem é Jesus nas cartas? Quem é Jesus no Apocalipse? Quem é Jesus para a igreja cristã? Jesus para a igreja cristã é uma coisa. Para o senhor Auxílio Zarur é outra. Para ele, Jesus não se fez carne. Era um espírito fluídico. Olha o que ele diz aí no livro A Saga de Auxílio Zarur, do José de Paiva Neto, na página 134. A presença de Jesus na Terra foi uma aparição espiritual tangível. O espírito, segundo as leis naturais que acabamos de explicar, tomou todas as aparências do corpo. O perispírito que o envolvia foi feito mais tangível de modo a produzir a impressão perfeita, na medida do que o reclamavam as necessidades. Mas Jesus era sempre espírito. Então, vocês veem aqui, aquilo que nós lemos no início é uma doutrina totalmente gnóstica. Uma doutrina que acredita que Jesus não se fez carne. Uma doutrina que acredita que Jesus teve apenas uma aparência. Enganou os apóstolos. Falou que era realmente um homem de carne e osso, mas não era. Na verdade, Jesus sempre foi um espírito. Uma aparência física, mas não com o físico realmente de carne e osso. Então, você vê aqui que ele já colide direto com o que nós lemos no início. que o apóstolo João fala. Aquele que fala que Jesus não vem em carne não é de Deus. João deixa bem claro. Não é de Deus. Por que João é tão enfático, tão firme, tão contundente nessa questão de falar que as pessoas que negam que Jesus vem em carne é o anticristo? Por muitas razões. Depende da sobrevivência do cristianismo. Você acreditar que Jesus vem em carne. Você saber que Jesus vem em carne. Isso depende da sobrevivência do cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Aquele que acredita que Jesus vem em carne. Por quê? Vamos ver aí. Jesus foi verdadeiro homem. Verdadeiro homem. Ele teve tudo. Os evangelhos, as cartas, as epístolas. Deixa bem claro que Jesus foi um homem normal, de carne e ossos. Olha, negar que Jesus vem em carne é ter o espírito anticristo, como nós já falamos em João. Ele deixa bem claro isso. Negar o corpo de Jesus é negar sua ressurreição. Ressurreição. Pilar do cristianismo. Então, quando você nega que Jesus vem em carne, você nega, consequentemente, a ressurreição de Jesus Cristo. Se você nega a ressurreição de Jesus, você está negando o pilar principal do cristianismo, onde o cristianismo se apoia. E Paulo fala lá na sua carta, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 15, se nós não acreditarmos na ressurreição, somos piores de todos os homens da face da terra. Mas nós sabemos, com todas as provas, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso, todo cristão deve saber. Isso sempre foi crido por todos os apóstolos, por todos os discípulos, por toda a igreja primitiva, os reformadores acreditaram nisso, até mesmo a igreja católica, que se desviou do verdadeiro evangelho, eles ainda testam essa doutrina da ressurreição. A verdadeira vida cristã é baseada na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição. Negar que Jesus vem em carne é fazer vistas grossas ao testemunho bíblico. Jesus nasceu como homem. A Bíblia fala que Maria teve um parto natural. A história de Buda inventa uma história totalmente fantasiosa para mostrar o nascimento de Buda. Tem um elefante branco e tal, algo miraculoso. Mas Jesus não. Quando você pega os evangelhos e você olha o nascimento de Cristo, você vê que é uma coisa física, natural mesmo. Maria teve dores de parto. Maria cresceu a sua barriga. Ela se engravidou. Ela deu à luz. Ela fez todas aquelas ofertas que a lei mosaica exigia quando uma mulher tinha filhos. Jesus foi apresentado ao tempo. Ou seja, Jesus passou por todo o processo natural e físico que um ser humano passou. Então, os evangelhos dizem, com todas as letras, que Jesus nasceu e se fez carne. Cresceu como homem. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Jesus sentia fome e sede. Você acha que o Espírito sente fome e sede? Não, só a pessoa física que sente fome e sede. A pessoa física, sim, ela sente fome e sede. Jesus se cansava. Jesus se cansava. Aqui, em João 4, 6, ele teve que parar. Ele estava viajando para uma cidade, teve que parar porque ele estava cansado. Isso fala do corpo físico de Cristo. Jesus tinha um corpo. Lá em Mateus 27, 58, Jesus fala sobre o seu corpo físico. Jesus mostra as suas mãos para Tomé e fala, Tomé, você não acreditou em mim na primeira vez que eu apareci? Então, olha as minhas mãos. Olha aqui. A marca dos cravos está aqui, Tomé. Se Jesus fosse apenas um corpo fluídico, um espírito e não carne, ele estaria enganando Tomé e estaria sendo mentiroso. Mas Jesus mostrou a prova. Sou eu mesmo. Em carne e osso, Tomé. Em carne e osso. Então, Jesus tinha um corpo realmente de carne e osso. Então, por aí você vê que o testemunho de Auxílio Zaro não bate com o testemunho das Escrituras. Não está dentro dos Evangelhos. E eles falam lá, se a LBV não se enquadrar dentro dos Evangelhos, nós fecharemos nossas portas. Será que eles vão fechar? Sim ou não? Não sei. Eles nunca vão admitir que eles estão errados. Mas, pela palavra de Deus, nós não podemos concordar com o principal pilar do cristianismo. Um dos principais pilares que é realmente acreditar que Jesus veio em carne. Jesus também não era somente um homem natural. A Bíblia indica que Jesus é Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, fala no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá em 20, 28, quando Tomé chega perante Jesus, ele ajoelha e fala Senhor meu e Deus meu. Em outras partes dos Evangelhos, Jesus se apresenta como Deus. As epístolas falam que Jesus é Deus. Jesus foi adorado. Só Deus pode ser adorado. A Bíblia fala que as pessoas chegavam e adoravam o Senhor. Ele não repudiava as pessoas. Ele nunca falou para uma pessoa que chegou e adorou ele, falou assim, olha, levanta que eu sou apenas homem. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso. As pessoas chegavam e adoravam o Senhor, porque elas reconheciam que Jesus realmente era Deus. Jesus perdoou pecados. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1, conta a história de um homem que foi trazido. Enfiaram aquele homem dentro de uma casa e queria que Jesus curasse aquele homem. Então Jesus falou assim, olha, toma sua cama e vá embora. Estão perdoados os seus pecados. Aí os fariseus do outro lado falaram assim, mas quem é ele? Quem ele pensa que é para falar que está perdoado os pecados? Não é só um que pode perdoar pecados. Então Jesus, sabendo o pensamento dele, falou assim, olha, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na Terra para perdoar pecados, eu digo a você, levanta, vá embora, toma sua cama e anda. Qual a consequência doutrinária e espiritual disso? Duas. Porque para ser perdoado os pecados naquela época em Israel, você tinha que fazer um ritual. Você tinha que ir até o templo, comprar um animal, levar até o sacerdote. O sacerdote ia testar esse animal. Você tinha que pagar por esse animal. Aí o sacerdote matava esse animal. Aí sim os seus pecados eram perdoados. Mas Jesus não queria saber de rituais. Jesus era Deus ali em carne e osso. Falando ali, na hora, falou assim, olha, você não precisa de fazer rituais. É somente acreditar. Levanta e anda. Estão perdoados os seus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Aí você pode falar, puxa vida, mas eu não entendo. Olha, eu não sou Deus e eu posso perdoar o pecado dessa moça. Sim, realmente, a Bíblia fala perdoai-vos uns aos outros. A Bíblia fala isso. Só que eu só posso perdoar o pecado que ela cometeu contra mim. Eu não posso perdoar o pecado que ela cometeu contra Deus. E isso é só Deus que pode fazer. Aquele homem não tinha pecado contra Jesus. Ele tinha pecado contra Deus. Então Jesus chega e fala, está perdoado. Está perdoado. Então Jesus provando ali com todas as letras que ele era Deus em carne. Olha, isso é maravilhoso demais. É inacreditável. É anti-científico. É anti-isso ou anti-aquilo. Acredito. Acredito mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, sendo Deus, ele não poderia entrar de uma maneira simples na face da Terra. Ele teria que entrar de uma maneira miraculosa. Ele entrou de uma maneira miraculosa. José não teve relacionamento com Maria. Ele foi, ele veio através do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. É algo miraculoso. Jesus perdoava pecados. É algo miraculoso. Os pecados contra Deus que um homem não pode perdoar. Jesus recebia adoração. Jesus realizava milagres que nenhum profeta conseguiu realizar no seu próprio nome. Aí você fala, olha, mas os milagres de Cristo são os mesmos milagres que os profetas realizavam no Antigo Testamento. Concordo com você. Jesus repetiu vários milagres que muitos profetas realizaram. Como Eliseu, Elias, Moisés. Ele fez várias coisas assim. Só que quando esses profetas realizavam milagres, eles sempre oravam a Deus. Nunca era na sua própria autoridade. Mas Jesus, ele não orava a Deus. Ele simplesmente usava da sua autoridade e realizava o milagre. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Toda a história do cristianismo sempre atesta que Jesus Cristo é tanto o homem quanto Deus. Isso é o milagre? É o maior milagre do mundo. É o maior milagre do mundo. E essa é a maior prova do amor de Deus para nós. A maior prova de ter mandado o seu Filho na Terra, o próprio Deus, para morrer por nós. Agora vamos entender uma coisa. Jesus não é o Pai. Não é a pessoa do Pai. Vamos entender isso. Jesus é uma pessoa e o seu Pai é outra pessoa. Mas são a mesma divindade, o mesmo Deus. Tem a mesma natureza divina. É o que nós chamamos de trindade. Jesus não morreu por nós. Auxílio Zarur diz isso lá no livro A Saga de Auxílio Zarur 2. Ele acredita que Jesus não morreu por nós. Ele diz lá, mesmo que alguém diga que Jesus já morreu, diremos com a palavra do Divino Mestre na Bíblia Sagrada que Deus é Deus de vivos, não de mortos. A morte é um boato. Ensina o irmão Zarur. E todos sabemos que o Espírito é imortal. Portanto, Jesus que não morreu por nós, mas viveu por nós, está mais vivo do que nunca. Então, eles acreditam que Jesus não morreu por nós. Porque a vida é o maior dom de Deus, então ele entra em algumas partes filosóficas e romantiza toda aquela doutrina deles. Mas o principal foco aqui é que ele fala que Jesus não morreu por nós. E o que a Bíblia diz? O que os evangelhos dizem? O que os apóstolos dizem? Vamos ver. A morte de Cristo é fato real. A morte de Cristo é atestada pela história. Lá, nós temos vários historiadores, tanto pagão, judeu, como cristão. Cornélio Tasto fala que Jesus realmente morreu numa cruz. temos Flávio José, o principal historiador judeu, contemporâneo dos apóstolos, também fala sobre a morte de Cristo. Eusébio de Cesareia, o principal historiador cristão na época, no ano 400, lá também fala sobre a morte de Cristo. E, principalmente, a Bíblia fala que Jesus morreu por nós. Porque, primeiramente, vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Então, quando Paulo fala segundo as Escrituras, estava se referindo ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento já falava sobre a morte do Messias em favor de toda a humanidade. E ele continua. Segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, você vê que mais um ensino de Auxílio, Zarur, colide com o que está escrito na Palavra de Deus. Colide com o que está escrito nos Evangelhos, colide com o que está escrito nas Epístolas. Zarur tem a pretensão de falar que Jesus não ensinou toda a verdade. Ele diz lá no livro, a saga de Auxílio Zarur, há quase dois mil anos Jesus ensinou a verdade, mas não toda a verdade. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma heresia sem tamanho. Por quê? Jesus, ele simplesmente não via ensinar a verdade. Ele era a verdade. Olha o que ele diz em João 14, 6. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ele não disse uma das verdades, ele disse a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ensinando por mim. Olha, alguém que se intitula como a verdade, iria ensinar a verdade pela metade, irmãos? Isso é absurdo. Isso é um contrassenso. Jesus não só ensinou toda a verdade como ele era a própria verdade, como ele é a própria vida, como ele é o único caminho que nos leva a Deus. Exortando-vos e apelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Judas deixa bem claro isso, que a fé foi entregue uma vez por todos aos santos. Ou seja, que fé é essa que ele está falando? Essa fé que você vai na frente receber a oração da cura, receber Jesus Cristo como seu salvador, receber uma graça divina? Não, não é essa fé. A fé aqui está no sentido de escritura, de doutrina. Então, Judas fala que a doutrina cristã, toda a verdade cristã, foi entregue uma vez para sempre aos santos. Jesus ensinou toda a verdade, passou aos apóstolos e os apóstolos passaram aos pais da igreja e chegou até nós, graças a Deus. Então, Jesus ensinou toda a verdade, mas o senhor Auxílio Zarur não acredita nisso. Então, ele está por fora do que está escrito nos evangelhos, está por fora do que está escrito no Novo Testamento. A Bíblia contém erros. Os erros da Bíblia são consequência natural do estado evolutivo dos autores. Exemplo, Paulo de Tars, Fariseu, trouxe do judaísmo para o cristianismo ensinos que se opõem aos do próprio Cristo. E eu não sei onde que ele tirou isso. São erros pessoais que nem eram erros para a maioria na época em que foram escritos. Essa é a parte humana da Bíblia que ele bevençou. Só que ele não fala esse tipo de erro. Ele só canta, mas não mostra a prova. Só insinua. Mas ele não mostra quais são esses erros, quais são os erros que o apóstolo Paulo trouxe para dentro do cristianismo, quais são os erros que Paulo pregou que colide com os de Cristo. Enfim, nós sabemos que a Bíblia Sagrada é um livro antigo, um livro oriental, porém, é um livro inspirado por Deus. Paulo deixa bem claro isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Proveitosa. Ela é apta para ensinar. Ela é apta para exortar. Ela é apta para ensinar o homem de Deus para toda boa obra. Então, nós sabemos claramente que a palavra é inspirada por Deus. Paulo deixa bem claro. Toda a escritura é inspirada. quando você vai pegar no original grego a palavra inspirada é teofonestos, que significa soprada por Deus. Então, Deus, do seu próprio hálito, deu a sua palavra aos apóstolos. Aquilo lá deixa bem claro que a Bíblia é um livro singular. Tanto é singular que quando Paulo escreve a sua carta aos gálatas, ele deixa bem claro. Olha, mesmo se nós, nós, eu, Paulo, ou vier um anjo do céu ou qualquer pessoa e vos ensinar um outro evangelho além do que eu vos ensinei que seja maldito. Então, Paulo sabia perfeitamente que aquilo que ele tinha escrito era inspiração de Deus. Inspiração de Deus. E ele falou, se eu venho a pregar uma coisa que colide com o que está escrito, vocês não consideram, me considerem maldito. Porque ele sabia que aquele momento era o momento da inspiração da Bíblia. Então, ele fazia essa diferença. Nós sabemos que a Bíblia é sagrada, é o livro mais lido no mundo, o livro tem transformado nações, tem transformado vidas, como transformou a minha vida. O que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, eu devo tudo à palavra do Senhor. Devo tudo à Bíblia é sagrada. Ela me regenerou, me santificou, me libertou e hoje eu sou um seguidor de Jesus Cristo. Uma vida transformada, lavada, remida no sangue do Senhor. Como de todos vocês que estão aqui e de todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo que professam o nome de Jesus. Então, a Bíblia tem poder. Existem as diferenças na Bíblia? Sim, existem discrepâncias na Bíblia, não erros. Erro é uma coisa, discrepâncias são outras. As discrepâncias podem ter origem em traduções erradas, podem ter origem em interpretações erradas. A própria pessoa pode estar interpretando errado e achar que a Bíblia está errada, mas ela que está interpretando errado. Então, tem um monte de coisa por trás aí que nós temos que levar em conta quando analisamos a palavra de Deus e a Bíblia sagrada. Por que devemos crer na Bíblia? Aí nós já falamos, né? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Movidos. Então, essa palavra aqui é o mover do Espírito, vem de Deus. Pedro atesta isso. Paulo fala sobre isso. e nós experimentamos isso no dia a dia da nossa vida. Devemos amar a Satanás. Essa é a bomba de Alzirio Zarur. Essa é para acabar mesmo, é para chutar o balde. Eu não sei a expressão que vocês usam aqui na Paraíba, lá em São Paulo, é chutar o balde. Essa aqui é para acabar. É o ponto final, a gota d'água. Alzirio Zarur ensina que nós devemos não só amar a Satanás, mas orar também pelo bem-estar de Satanás. Ele compôs um poema onde ele elogia Satanás. Olha lá. Esse é o poema de Alzirio Zarur, escrito no livro Mensagem de Jesus para os Sobreviventes. Se Deus sempre é perfeito no que faz e nada do que fez ao mal destina, por que odiarmos nós a Satanás se ele também é criação divina? E se Jesus nos veio esclarecer que amássemos até ao inimigo, por que não transformar num bom amigo a Satanás em vez de combater? Amigos meus, oremos por Satã, amêmo-lo de todo o coração e respondamos sempre com perdão aos males que nos faz hoje e amanhã. Bom, eu não vou nem comentar isso. Isso aí eu acho que já fala por si mesmo, né, Amém? Amém, pessoal. Nas suas orações você vai orar para o Satanás? Amém? Sim ou não? Está amarrado, né, irmãos? Está amarrado. Passa um pouquinho. A Bíblia, antes de entrar em Chico Xavier, a Bíblia, a Bíblia, ela deixa bem claro qual a posição de Deus a respeito de Satanás e o diabo. Ela deixa bem claro. Jesus Cristo, que da sua boca saiu só amor, palavras boas, ele diz o seguinte, que o inferno está reservado para Satanás e seus anjos. Está reservado para Satanás e seus anjos. O inferno não é algo simbólico ou uma metáfora que Jesus usava, não. Era algo real, que Jesus acreditava e Jesus advertia as pessoas para que não fosse para esse lugar. Então, lá no capítulo 19, 16 de Lucas, você vai ver uma história interessante do Rick e Lázaro. Para onde foi um? Foi lá para um desses lugares que nós consideramos o Hades a antessala do verdadeiro inferno, que é o Geena, em grego. O verdadeiro inferno, o lago de fogo. Para onde vai Satanás e seus anjos? Se Auxílio Zarur estivesse embasado no Apocalipse, como ele diz, ele saberia que lá no Apocalipse, a besta e o falso profeta estará no lago de fogo e depois ele vai receber uma presença diabólica. Satanás e seus anjos lançado para todo sempre no lago de fogo, que é o inferno. Então, Jesus não fala para nós amarmos a Satanás. Ele diz para nós amarmos os nossos inimigos, mas inimigos nós, pessoas. Não Satanás. Satanás já tem o seu destino já premeditado. Ele e seus anjos. Ele está trabalhando até hoje. Paulo fala sobre a operação do erro, a operação da mentira que está trabalhando até hoje. Então Satanás, ele trabalha incansavelmente contra Deus. Ele nunca vai se converter. nunca vai se converter. Ele acredita que pode derrotar Deus e quantas mais pessoas ele leva para o inferno. Isso é uma vitória para ele. Então a Bíblia fala para nós repreendermos o diabo. Paulo fala isso. Repreender o diabo. Jesus repreendou vários demônios, repreendeu Satanás. Então Jesus não era amigo de Satanás. Jesus não amava Satanás. Jesus não orava por Satanás. Jesus repreendia Satanás que destruía a vida das pessoas. João fala lá na sua epístola que o diabo veio para matar, roubar e destruir. não vai orar para que Deus converte Satanás. Que isso não vai funcionar. Amém, pessoal? Vamos falar aí sobre Chico Xavier, uma das figuras mais amadas do Brasil. É um livro doutrinário. Os adeptos da LBV usam esse livro. Você pode encontrar em qualquer livraria e você pedir se você encontra. Mas não vale a pena. Leia a Bíblia Sagrada que é melhor. Chico Xavier, uma figura dócil, uma figura amada por todo o Brasil, um homem de bem, certo? Só que ele seguia doutrinas que não condizm com a Bíblia. Vamos ver, então, algumas coisas sobre Chico Xavier. Não temos muitas coisas, não. Por quê? Chico Xavier não era de uma linha de pensamento doutrinária como era Allan Kardec. Ele era de uma linha mais romântica. Ele trabalhava com romances, com poemas. Então, os espíritos que ele recebia e psicografava, a maioria era livros de poemas. O seu primeiro livro, Parnaso, do Alim Túmulo, já é livros de poemas de pessoas famosas que eram poetas e que morreram e ele recebeu esses tais espíritos e psicografou esses poemas. Então, ele era uma pessoa não doutrinária, mas uma pessoa, vamos dizer, romântica, um romantismo dentro do espiritismo. Tanto é que as pessoas não comparam Chico Xavier com Allan Kardec, compara mais com Francisco de Assis. Segundo alguns espíritas, Chico Xavier é a reencarnação de Francisco de Assis, daquele monte católico. Vamos lá? Chico Xavier, ele nasce em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, em 1910. Em 1914, ele manifesta os primeiros sinais de mediunidade. Já pequenininho, quatro aninhos, ele já começa a ver almas, espíritos. 1927, tem os primeiros contatos com o espiritismo e funda o grupo espírita Luiz Gonzaga. Em 1931, toma contato pela primeira vez com seu guia espiritual, Emmanuel. Esse guia vai ser de fundamental importância para Chico Xavier. Aqui está ele com o seu primeiro livro, Parnaso, Alentúmulo, fazendo a sua exibição. E esse, quando ele toma contato com esse espírito, Emmanuel, esse espírito, então, é o que vai ser o seu guia, o seu mentor e vai revelar muitas coisas do mundo espiritual para ele, inclusive, compor esse livro aqui. 1932, publica o seu livro, Parnaso, do Alentúmulo. Em 1943, ele tem o primeiro contato com outro espírito, que será também um dos seus espíritos guias, André Luiz. Em 2002, todos nós sabemos que ele morreu de uma parada cardiorrespiratória. Findou a saga de Chico Xavier aqui na Terra. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas de Chico Xavier. Problemas de Chico Xavier. O principal espírito guia de Chico Xavier, aqui nós temos uma figura espírita, feita por espíritas, que mostra, o guia dele é Emmanuel, que se intitula Emmanuel, que diz ter sido um senador romano da época de Cristo. Então nós vamos ver. Olha, o principal espírito guia de Chico Xavier afirma ter sido um senador romano da época de Cristo, por nome de Públio Lentulus Cornelius. Possui uma filha por nome de Flávia Lentúlia. Então, naquele livro, eu esqueci o nome, é ano 2000, alguma coisa assim. Ele fala sobre a vida, ele conta qual foi a saga da vida desse guia espiritual dele. Então, entre outras coisas, ele diz que, no passado, esse guia, que hoje ele chama Emmanuel, foi um senador romano por esse nome. Mostra só que tem um grande problema nisso aí, vamos ver. Primeiro, nunca houve um senador romano na Judéia com esse nome. Nunca houve. Eu, como professor de história e de sociologia, eu posso, de todas as leituras que eu já fiz em livros de histórias, de historiadores renovados, renomados, nunca encontrei nenhum senador com esse nome. Todos os historiadores renomados nunca comentam nenhum senador com esse nome na Judéia nessa época. Isso não é histórico, não se encontra na história. A única menção de um nome parecido com esse era uma carta apócrifa do segundo século depois de Cristo, mas que não tem nenhum valor histórico essa carta, que cita um nome parecido com esse de um senador. mas a história mesmo, a história nossa, real, científica, nunca fornece esse nome. Então, quem foi esse homem? O espírito guia de Chico Xavier fala que foi esse homem esse senador, só que a história fala que esse homem nunca existiu. Segundo, o nome Flávia não condiz com o costume onomástico tradicional da época. Olha, um senador nunca iria dar um nome diferente do nome dele para sua filha. Iria ser sempre o nome do pai no modo feminino. No modo feminino. E não o nome Flávia que não fazia parte do sobrenome dele. Então, já é uma outra contradição histórica. Então, você já percebe que na própria origem, na própria gênese desse espírito, já é um grande problema. Já é um grande problema. Vamos ver mais algumas coisas. Chico Xavier. Ele compôs vários livros, mais de 400 livros. Psicografou, escreveu, tal. Muitos desses livros, alguns pesquisadores acreditam que são plágios de livros que já existiram e não revelações de espíritos. Por exemplo, A Vida de Jesus, de Ernest Renan, com o Há 2.000 Anos Atrás, que é esse livro que eu estava tentando lembrar. Esse Há 2.000 Anos Atrás, que esse espírito guia de Xavier fala que ele era aquele senador romano. Você pode pegar muitas partes, aqui eu só peguei um fragmento, mas você pode pegar muitas partes desses livros e comparar um com o outro. Por exemplo, lá na página 186 desse livro, A Vida de Jesus, desse escritor secular, ele fala lá, olha, revoadas de aves aquáticas cobrem o lago, as águas de um azul celeste profundamente encarvadas entre rochedos abrasantes. Aí, no 2.000 Anos Atrás, na página 74, olha como está parecidíssimo, olha, nuvens de aves cariosas, pareciosas, cobriam em bandos compactos aquelas águas feitas de um prodigioso azul celeste, hoje encarceradas entre rochedos adultos e ardentes. Praticamente igual, irmão. Praticamente igual. Isso aqui não é algo que fica só por conta de Chico Xavier. Se você pegar os livros de Ellen Goldwhite, da Profetisa dos Adventistas do Sétimo Dia, e comparar com muitos livros seculares, você vai ver que foram plágios. Plágios. O livro de Mormon era plágio de um livro de romance que existia na época de Joseph Smith. Muitos desses fundadores de religiões que dizem ter um livro diferente, uma revelação diferente, quando você vai pesquisar a fundo, você vai ver que não passa de plágios. Ele inventa uma coisa aqui, inventa uma coisa ali, mas a maioria é baseada em livros que já existiram. Chico Xavier não é diferente. Isso aqui é um indício de que houve um plágio. Vamos próximo aí. Vida de Jesus há dois mil anos. Na página 186 do livro Vida de Jesus, vamos comparar com a página 74 do há dois mil anos. Lá ele diz, olha, ao norte os barrancos cobertos de neve do Hermon se cortam em linhas brancas no céu. Ao oeste, os planaltos ondulados da Gaulonítida e da Pereia, absolutamente áridos envolvidos pelo sol, numa espécie de atmosfera veludada, formam uma montanha compacta, ou melhor dizendo, um longo terraço bem elevado que desde Cesareia de Felipe corre indefinidamente para o sul. Olha o que o nosso amigo Chico Xavier põe. Ao norte, as eminências nervosas do Hermon figuravam-se em linhas alegres e brancas, dividido-se ao ocidente as levantadas planícies da Galantinídia, Gaulanitida, e da Pereia, envolvidas de sol, formando juntas um grande socalco que se alonga de Cesareia de Felipe para o sul. Igualzinho. Igualzinho. Só que isso aqui é psicografia para os espíritas. Isso aqui não é psicografia, isso aqui foi um escritor mesmo. Então você vê que há aí uma podemos falar provas, uma suposição de que houve prajo. Houve plágio. Então muitas coisas que você pensa que é psicografia não é psicografia. Muitas coisas que as pessoas dizem psicografar ou dizem revelar ou dizem imitar ou dizem receber os espíritos não é bem assim. Vamos mais, vamos ver algumas coisas aí. correspondência entre os livros Mecanismo da Mediunidade Chico Xavier e Waldo Vieira e O Átomo de Fritz Kahn. O livro Átomo com o livro Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade também tem muitas partes que são iguaizinhas. Iguaizinhas. Nós não vamos ler tudo aqui para não ficar muito alongado essa palestra. Mas se você for comparar esses livros e eu posso passar para qualquer um, se você quiser essa palestra eu posso te passar. se você quiser que eu mande um e-mail eu posso te passar mais coisas que provam que houve um plágio realmente eu posso te passar por e-mail. Vamos vamos prosseguir aí. A psicografia e as fraudes. Aqui nós temos um livro Chico Xavier 40 anos no mundo da Mediunidade. Ele ficou famoso ele elevou o nome do espiritismo brasileiro no mundo inteiro por conta das suas psicografias da sua Mediunidade. Mas existem muitas fraudes nessa questão de Mediunidade. Muitas pessoas podem fraudar conscientemente ou inconscientemente. Muitos espíritas podem estar pensando em estar recebendo espíritos e na verdade não é espírito. Ela pode estar sendo ditada pela própria mente do médium. Olha, o próprio Kardec fala isso. O próprio Kardec fala isso. No livro dos médiuns que Kardec escreveu ele fala dos problemas da Mediunidade e um desses problemas é realmente esse. Que ao invés da pessoa estar pensando que está recebendo um espírito ela está falando do seu próprio espírito. Então as pessoas que vão ali no centro espírita pensando que estão recebendo alguma coisa do espírito estão recebendo da própria pessoa. do seu espírito. Obrigado.